Salve, salve, pessoal! Estamos mais uma vez aqui com um papo de toada em mais um projeto. Dessa vez, estamos fazendo o Top 100 das toadas do Caprichoso de 1994 até 2018. Hoje eu tô aqui com o Cristiano Roncari. Ele vai explicar melhor esse projeto que, na verdade, começou com ele. Essa ideia começou com uma brincadeira, mas a gente acabou desenvolvendo. A ideia é mais ou menos similar ao Top 5 de 2019, que a gente divulgou previamente, num outro vídeo. E critérios, a forma de pontuação são similares. Ou seja, quanto mais citações da toada dentro da brincadeira, mais alto no ranking ela ficava. Em caso de empate, a gente usava um sistema de pontuação, dependendo da ordenação. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Cristiano, explica pro pessoal aí como surgiu essa ideia. E como é que a gente vai fazer esse desenvolvimento aqui ao longo do projeto. Então, Cássio, obrigado pelo convite aí. Eu tive essa ideia a partir do... Eu lembro que no site do Caprichoso, não faz muito tempo, tinha um sistema de dar estrelas para as estrelas. Em cada página do CD do ano, vinha um Top 5 das estrelas, que receberam mais menções. Era um sistema legal para você saber quais estrelas eram as mais queridas. É um sistema que não está mais no site do Caprichoso. E aí eu tive essa ideia de a gente fazer um levantamento com torcedores do Caprichoso, que a gente conhece, para ver quais estrelas que eles mais gostam, que mais tocam eles. Então, eu tive essa ideia de fazer desde 94, que é um ano base aí, de início de repertórios gravados. Para trás disso, a gente não tem registro no site oficial mesmo. Só vai ter um em 89, mas para ficar na sequência, a gente começou em 94. A gente fez um convite no Twitter, em grupos que a gente tem, de torcedores do Caprichoso, para ver quem se habiletava a ser jurado. E a gente conseguiu essas 14 pessoas. E fizeram um Top 5 de cada CD, de 94 a 2018. E aí a gente contabilizou um pouco as 5 mais citadas. E aí, no meio disso, a gente teve, agora eu e o Cássio, a ideia de fazer um panteão de toadas. Como a gente percebeu que de 94 a 2018 tinha 25 CDs, 25 por 4 dariam 100 toadas. Então, a gente teve essa ideia de fazer um panteão com 100 toadas, uma playlist com as 4 mais bem colocadas de cada ano. E a 5ª ficaria numa playlist de menções honrosas. Então, basicamente, é essa ideia mais uma brincadeira do que um levantamento científico ou qualquer coisa assim. A gente não pretende fazer um julgamento definitivo de quais são as minhas toadas. Cada um tem sua opinião, mas caiu um registro de quais toadas marcaram mais o torcedor do Caprichoso nesses 25 anos de repertório. Legal, Cristiano. Então, só lembrando, gente, assim como eu falei no vídeo sobre 2019, a gente pediu para as pessoas citarem as toadas que elas mais gostavam, independentemente se são as melhores. Ou seja, aquilo que você mais gosta de ouvir mesmo, desses repertórios, sem pensar muito em qualidade. Ah, essa letra, essa melodia, é o que eu gosto de ouvir. Se você gosta de ouvir a toada X+, então colocava ela e fazia esse ranking aí da 1º ao 5º lugar. E a gente vai a cada programa fazer uma rápida introdução. E aí eu vou colocar aqui as 5, as bem-de-colocadas. Lembrando que, como o Cristiano falou, a 5ª colocada no fim vai servir apenas para a menção honrosa. E ao final de todos os programas a gente vai mostrar, então, como ficou esse panteão de toadas com as 100 melhores. Pretendemos até fazer uma playlist em algum aplicativo ou no papo do YouTube, já que o Caprichoso agora tem no Deezer, no Spotify, enfim, no YouTube, esses álbuns todos. Inclusive, essa foi uma das razões para a gente desenvolver esse trabalho e focar a partir de 94, já que, como o Cristiano falou, oficialmente a gente só tem 89 no site e dali pra frente só 94. Então, para a gente ter um intervalo contínuo, fizemos 94 em 2018. E em 2019 a gente deixou a parte, fez uma brincadeira a parte antes, até porque ainda não teve o festival e a gente sabe que muita coisa muda depois do festival. Outra coisa importante da gente mencionar aqui é que foram 14 pessoas que participaram, que é um trabalho bem extenso, né, cansativo até às vezes, pra você parar, escutar, ranquear. E, assim, apesar de serem só 14 pessoas, a gente conseguiu uma abrangência relativamente boa. Pessoas que acompanham o festival há muitos anos, desde 1980, 1990. Pessoas do Amazonas, do Pará, do Rio, São Paulo, gente que nunca foi a Parintins, gente que foi a Parintins há um bom tempão. Então, tem um bom nível aí de diversidade, né, das pessoas que participaram. Então, acho que vai dar pra gente mostrar bem esse resultado. E aí, a cada ano, a gente vai mostrando as 5 anéis colocadas e o número de citações. Então, nesse primeiro programa, vamos falar de 94. Vou chamar o Cristiano mais uma vez, pra ele falar aí as 5 mais citadas em 20. A gente, como de costume, vai dar sempre o crédito aos compositores. É um trabalho que eu sempre tenho tentado a destacar aqui, a valorizar a toada. E os compositores, que às vezes acabam sendo pouco lembrados, né, por conta de... A gente fala muito dos itens individuais, dos alegorias e tudo mais durante o festival. Mas tem todo esse pré-festival que surge com as toadas, né. Então, claro que tem o tema. Hoje em dia tem muito mais informação que a gente pode discutir. Mas a gente sabe que tudo nasce, assim, da toada. Então, esse trabalho também visa, dá esse destaque para as toadas e seus compositores. E só pra complementar, gente, quero agradecer aqui ao Sérgio Juárez, que tá desenvolvendo as artes aí pra gente. Desde o primeiro programa do Papo de Toada, grande amigo meu, Sérgio Juárez. Inclusive, já faz aí artes pra logos de enredo. Então, qualquer coisa, procurem por ele. É isso. Vamos lá, Cristiano. Mostra pro pessoal os 5 melhores de 94. Então, vamos lá com o 994. Lembrando que o quinto lugar vai pra playlist das menções honrosas e os quatro primeiros vão pra playlist do Panteão das Toadas. O quinto lugar é a toada Sonho de Caboclo de Ariosto Braga. Sonho de Caboclo, que no site do Carchoso tá com o nome de Pescador de Promessas e também é conhecido no meio do Boi Bumbá como Rio Bonito. Tem três nomes possíveis pra toada. Ficou em quinto lugar com oito citações das 14 possíveis. Quarto lugar, agora já assegurando vaga no Panteão das Toadas. Toada do Ronaldo Barbosa, poder da criação. Também conhecida como Mãe Natureza. Conseguiu 11 citações das 14 possíveis e fez 30 pontos. No terceiro lugar, também do Ronaldo Barbosa, a grande toada Fibras de Arumã, que também conseguiu 11 citações, mas ficou na frente de Poder da Criação, que fez 41 pontos. A vice-campeã de 94 foi o Nankyê, um Lamento Amazônico, também do Ronaldo Barbosa, 12 citações das 14 possíveis. E a grande campeã do nosso primeiro top 5 é a legendária Saga de um Canoeiro, de, adivinhem só, Ronaldo Barbosa, que foi citado por todos os nossos jurados, recebeu 14 citações das 14 possíveis. Saga de um Canoeiro confirmando o seu status de toada lendária do caprichoso. Esse foi o primeiro top 5 de 94. Continuem ligados aí, que a gente vai dar sequência a essa série, próximo vídeo de 1995. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que ouviu aí. Um forte abraço.